E aí, como vocês viram pelo título aí, vamos falar sobre o catalisador, catalisador, isso, isso, essa peça aí que tanto nos deixa dúvida, né, pô, quem tá com catalisador aí, véi, o original e quer tirar, sempre fica com aquela dúvida, né, meu Deus do céu, quando eu tava com catalisador ainda, véi, eu também, véi, ficava com medo do lazarento, você viu, ó. Ficar com medo do lazarento de tirar e ficar ruim, de zoar, de zoar alguma coisa, não tipo de zoar, mas de ficar ruim o carro, sabe, de não dar diferença, de ficar um barulho feio, ou de não dar diferença nenhuma, eu só gastar dinheiro eu tô, resumindo, eu pensava nessas hipóteses, né, antes de tirar, acho que todo mundo pensa. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, se melhora aí o desempenho do carro, se dá mais cavalos, né, com escape, ó. Todo mundo sabe, todo mundo já percebeu, que barulho tem. Por quê? Porque tá praticamente só o cano agora, né, literalmente só o cano, praticamente, porque o catalisador, pô, é uma peça assim que... Prende muito o fluxo do carro, véi, prende muito, muito, muito o fluxo do carro, o fluxo do... O fluxo de escape do carro, né, então remover ele vai ajudar com que melhore o fluxo do escape, fluxo de ar e tudo mais, fazendo com que o motor, na teoria, né, na teoria funcione mais livre, funcione melhor, funcione que o seu desempenho, pode dizer assim, seu melhor desempenho. Ou pelo menos quase isso, entendeu? Sem mexer muito, né, sem modificar alguma coisa, deixar aspiradinho. Aí, o que que acontece, Guilherme? Eu vou falar pra vocês minha experiência na prática aqui, na prática. Eu andei muito tempo com escape... com escape sem abafador, só que com o catalisador, entendeu? E realmente, véi, pelo barulho, assim, pelo barulho que tava antes, você escutava, véi, que, pô, o motor tava meio que preso. Você escutava que o motor tava meio que preso, véi, sabe? Eu não sei explicar. Mas dava até uma agonia, tipo, que o motor conseguia responder mais, né, tipo, ter mais desempenho, mas não conseguia por causa do catalisador. Que ele serve basicamente aí pra... pra reter os... os gases, né, pra não ir pro meio ambiente. Por isso que é obrigatório, na verdade, usar o catalisador. Porque ele... na teoria aí, né, na teoria não, né, poxa, que os caras estudaram pra isso. Que é por causa dos gases, né, poluentes aí. Mas eu duvido que um carro vai fazer diferença no mundo. Que nem esse aqui. Só esse aqui tá sem catrizador, eu duvido que esse aqui, esse aqui, esse aqui tão também. Então não tem diferença. Então, galera, resumindo, a resposta pra vocês aí é que sim, eu notei alguma diferença, tá, óbvio. Eu não passei nenhum tipo de dinamômetro, coisa do tipo, porque acaba não compensando. Só pra ver, isso aí eu acho besteira. Só que é o seguinte, eu notei uma diferença, só que é uma diferença que você consegue sentir no pé, entendeu? Ou seja, uma diferença muito boa. Só que é, eu notei a diferença, galera, em rotação baixa, entendeu? Tipo assim, o carro em baixa, ele tem mais fôlego. Agora em alta eu já não percebi muito, porque realmente em alta é mais difícil isso perceber, né? Mas de baixa, pô, eu percebi que deu uma boa, boa melhorada mesmo. Ou seja, eu percebi bastante, por exemplo, em questão de saída de semáforo, sabe? Essas, essas situações, esse tipo de situação eu percebi bastante que, que melhorou. E eu tô achando que eu perdi o, que eu perdi o retorno. Ah, metendo uma lombada aqui do nada, puta sacanagem isso aí, velho. Qual que é a lógica disso? E aí eu perdi o retorno ainda. Caraca, hein? Os caras fazem bolo tudo cagado aqui. Então realmente de baixo eu achei que deu uma diferença legal. E de alta eu não percebi, não percebi, sinceramente não percebi nada. Mas isso daí a gente teria uma precisão melhor, né? A gente teria, pô, uma precisão muito melhor se a gente passasse algum tipo de dinamômetro. Porque daí sim você teria específico ali, né? Quantos cavalos do carro tinha e quantos ele tem agora. Mas, pô, pra quem tá em dúvida aí, né? Se coloca ou não, tira, né? Tira o catalisador ou não, tira. Cara, vai depender muito do seu projeto. Porque realmente o barulho aumenta bastante. Aumenta bastante. Não tanto assim, igual você imagina. Só que pra quem não tá acostumado, é um barulho... Barulho alto pra caramba, quem não tá acostumado. Tá ligado? Olha que merda. É bicicleta, é carro atravessado no meio da rua, é moto nos corredores. Ó, tipo aqui, ó. Tô de boa aqui de segunda, tá vendo? Tô de segunda. Ah, não vai dar boa por causa do carro. Falei, ó. Mas tipo de segunda, véi. Ah, que pariu. Vamos passar pra cá. Aqui deu merda, né? Vai, passa aí, passa aí. Ó, por exemplo, aqui, saindo aqui, ó. Tipo, é a saída aqui, ó. Ó, tipo, o carro parece que torque. Acho que essa é a palavra certa. Tipo, o carro tem mais torque, entendeu? O carro parece que criou mais um torquezinho. Pô, de segunda, tá ligado? Vem, eu consigo sair de terceira se eu quiser. Ó. Só que tinha que subir um pouco mais o giro. Ah, que bosta. Passei vergonha, véi. Que merda. Que merda. Porra, eu fui na maior fé do mundo, cara. Que eu ia sair de terceira. Só que tem que subir mais o giro pra isso, véi. Mas de segunda sai. De segunda sai, eu não vou testar. Porque eu não quero passar vergonha de novo. Ai, caralho. Mas igual eu falei pra vocês, saindo de primeira, assim, ó. Tipo, aqui, ó. Ó. Véi, tá menos de mil ali, ó. O RPM tá menos de mil, ó. Ó. Já sai, tipo, sai fortezinho, entendeu? Isso é uma coisa que não acontecia antes. Que eu percebi. Só que é aquela coisa, né? Eu já acostumei com o carro, assim. Faz bastante tempo que eu tô sem catalisador. Acho que faz, o quê? Uns dois meses, mais ou menos. Então... Ó. Você vê que o carro tá crescendo, crescendo cada vez mais. Cara, mas o vídeo vai ser curto, assim mesmo. Só pra explicar pra vocês, mais ou menos, né? Tentar passar pela câmera toda essa sensação pra vocês aí. Explicar alguma coisa ou outra. E... Falou, galera. Tamo junto.